Olá pessoal, eu sou Gabriel Vieira, gerente de treinamento da Case Agrícola e hoje a gente está aqui no Senar para reforçar a nossa parceria de capacitação disponibilizando essa parceria entre o Senar, tratores, colheitadeiras, plantadeiras e também pulverizadores. Todos esses produtos vão estar disponíveis para a realização dos treinamentos de operação e manutenção. A Case Indus disponibilizou por meio dessa parceria para os centros de treinamento uma série de maquinários e hoje o Senar capacita os produtores com treinamento, por exemplo, de operação em tratores, operação e manutenção de máquinas agrícolas como colheitadeira, pulverizador, entre outros treinamentos. O nosso propósito com essa parceria é cada vez ter mais pessoas capacitadas, tanto para a parte técnica de operação quanto manutenção dos produtos agrícolas. Hoje a gente estava alinhando as expectativas e olhando para quê? Olhando para o futuro.